PagMenos e Você Todo mundo sabe, cuidar bem dos brasileiros é com a PagMenos. Por isso que a maior rede de farmácias do Brasil implantou o Clinic Pharma. São salas de atendimento equipadas para oferecer mais conforto à sua saúde, na qual o farmacêutico garante a adesão, a continuidade, a orientação e o acompanhamento do que foi prescrito pelo médico. É um ambiente adequado para o farmacêutico realizar o acompanhamento e a orientação dos clientes, portadores de hipertensão, diabetes, colesterol alterado e asma, assim como aqueles que desejam perder peso, parar de fumar e realizar um autocuidado. Na PagMenos é assim. A parceria do farmacêutico com o médico e demais profissionais da saúde andam lado a lado. Esse e muitos outros serviços oferecidos pelas farmácias PagMenos estão disponíveis para você em todo o Brasil. Farmácias PagMenos. Forte como o brasileiro, grande como o Brasil.